O prefeito Sérgio Gnati assinou um aditivo de contrato com a empresa Conessul Soluções Ambientais para a disponibilização de mais 150 containers para a Cachoeira do Sul aumentando as ruas atendidas através do sistema automatizado de resíduos sólidos na semana passada Segundo o secretário municipal de meio ambiente Alexander Radisch o contrato de um ano com a Conessul venceu dia 31 de julho e agora foi renovado por mais um ano A empresa nos solicitou uns dias para a organização desse material e a gente pretende agora no início de setembro essas caixas já estarem na via pública para a coleta dos resíduos Dois novos funcionários serão contratados um deve trabalhar de motorista e outro será ajudante Quanto à retirada da mão de obra dos garis que trabalham na coleta manual o secretário comenta A coleta mecanizada também tem importantes trabalhos que é a higienização dos próprios containers conserto dos pedais, da borracha de vedação a própria pintura, lubrificação então de repente pode até diminuir alguma mão de obra mas é muito importante também o trabalho dessas pessoas nos containers No centro, segundo a prefeitura, os containers são esvaziados diariamente e nos bairros, de dois em dois dias Com a instalação deste 150, Cachoeira do Sul vai ter um total de 500 containers Cada unidade custa 378 reais e 45 centavos Antigamente, quando o município contratava apenas 100 o valor era de 649 reais e 95 centavos por container O objetivo é contratar mais unidades Acho assim, a gente estima que entre 50, 50 e poucos por cento da nossa coleta ali, ele vai ficar mecanizado com container e depois sim, futuramente, se ampliar para 100% de repente de uma coleta mecanizada que é uma coleta desenvolvida diminui esse trabalho da mão de obra desgastante que tem todo aquele desgaste físico do gari daquele processo em que o gari pula no caminhão, pula para o chão isso dá muito desgaste de joelho, de tornozelo, de bacia Então, o próprio Ministério da Saúde recomenda o tratamento e revezamento desses garis porque o desgaste é muito severo Obrigado Obrigado.